Com mais de 70% do empreendimento vendido, o Panorama Campolim é um projeto diferenciado e especialmente pensado para quem não abre mão de mais qualidade de vida. Em um terreno com mais de 79 mil metros quadrados, o Panorama Campolim terá condomínios individuais, lazer completo e acesso a uma linda área verde preservada. O primeiro condomínio do Panorama Campolim é o Reserva São Carlos. Localizado entre as avenidas Antônio Carlos Cometre e Armando Panunzio, está próximo também a Raposo Tavares e ao grande comércio da região do Campolim. São apartamentos de dois dormitórios, sala em L para dois ambientes, com terraço, vaga de garagem e lazer completo para a família. É o maior apartamento do programa Minha Casa Minha Vida da região, com 56 e 60 metros quadrados. Um outro diferencial desse empreendimento é o preço. É isso mesmo, preço especial para este mês, apartamentos de 60 metros quadrados, a partir de 163 mil, com todos os benefícios do plano Minha Casa Minha Vida. E a entrada amplamente facilitada. Visite o inovador modelo decorado e conheça o seu novo apartamento de um ângulo que você nunca viu. Rua Professor Antônio Rodrigues Claro Sobrinho, número 700, Travessa da Avenida Armando Panunzio, em frente à Faculdade Anhanguera. Mais informações pelo telefone 3217-2885 ou pelo site panoramacampolin.com.br.